Aqui na minha cidade é assim, se você bebe, é o colo, vai morrer de cachaça se infeliz, se você não bebe, como é que vive, sem sair pra campinhão, sem curtir, se gasta muito, vai morrer sem nada, se não gasta, é mão de vaca, é um miserável, se você compra um carro, tá roubando, se arruma uma mulher que tem filhos, e de marido tapando buraco dos outros, se você tem uma namorada e tá grávida, esse filho não é dele não, isso é um corno, é, se você anda, mas quem usa droga, tá usando droga também, isso é um drogado, é desse jeito rapaz, não liga pra opinião desse satanás não, vai viver a sua vida, porque se você for ligar, porque o povo diz meu amigo, você não vive não, não vive não, não, não liga pra esse tipo de gente, não rapaz, isso é um camboidinho certo ou ruim, que não vai lá pra teca, rapaz, tá vendo, dizer a você, é desse jeito aqui na minha cidade, é assim,